O que você está achando da negociação com a secretaria UIS, a relação do pagamento? Rapaz, eu sei que eu não acredito, porque disseram ontem, a subsecretária disse ontem em uma reunião que hoje esse dinheiro estaria depositado, mas infelizmente até essa hora não está. Está entendendo? E aí, como é que a gente vai acreditar mais? Eu não acredito. O que você está achando? O que você está achando? Nós estamos aqui presenciando uma mobilização prévia dos agentes de saúde, dos agentes de ADEMIA da cidade de Patos com relação a atraso de pagamento. O sindicato está acompanhando aí e dizendo que a secretaria de saúde garantiu que os salários estão pagos até 5 horas da tarde. E segundo o Paulinho, que é representante do sindicato, se não houver esse pagamento de 5 horas, a partir de quinta-feira haverá greve decretada já pelo sindicato. O senhor se seria presidente da Associação de Luto pela Moradia. Como você vê essa mobilização do pessoal dos agentes de saúde hoje aqui no centro da cidade de Patos com senão na porta da prefeitura? Olha, eu vejo um atraso, um atraso muito grande na questão administrativa, né? Só que há oito anos aí do governo na rua sempre tiveram esse cuidado de fazer pagamento em dia. Só que a sua sucessora não tem honrado esse compromisso e tem começado aí o seu governo com muita polêmica, com muita problemática, principalmente a atraso de salário, que é um desastre para qualquer administração. Pronto.